Olá, galera da HFTV, aqui é o Otávio de Souza do Modo Online. Eu estou aqui no Caxias Shopping, em Duque de Caxias, e hoje vamos ter o Pocket Modo Online. Primeiro, eu sei que as pessoas estão sempre cobrando isso, e hoje vai acontecer, e vocês vão achar bem interessante, porque com a nossa parceira carioca que sou, nome da loja, aqui do shopping, e o Pocket hoje vai ser apresentado não por manequins, e sim por artesões, que são eles mesmos que criam suas peças, porque a carioca que sou, como já falei, é uma loja completamente focada em artesanato, então são os próprios artesãos que vão apresentar as suas coleções, os seus trabalhos, e também os trabalhos dos coleguinhas. Então, gente, você não vai perder essa, né, porque está super, hiper, incrível, bastidores, o Pocket Modo Online em si, final, ó, gente, só vocês vendo, tá? Então, fica sentadinho, bonitinho aí, que vocês vão ver uma coisa bem interessante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Otávio de Souza, vocês já sabem, do programa Modo Online pela HFTV. Então, lembra aquela cobrança que vocês estavam fazendo de desfile, cadê desfile? Hoje vai acontecer isso. Vai acontecer de que forma, assim? Um Pocket desfile. Desfile pequeno, sabe aonde? Aqui na loja carioca que sou do Cachê Shopping. E o mais interessante, não vai ser apresentado por manequins, e sim pelos próprios artesões, porque aqui na loja são 17 artesões. Então, eles vão apresentar suas próprias coleções e apresentar coleções também de alguns colegas. Então, gente, vai ser um trabalho bem interessante. E você não vai perder, né? Então, fica aí, bonitinho, tá? E já já vocês vão assistir um Pocket Show da Carioca Que Sou com os artesães participando deles, tá? Aguardem! 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 O que é isso? 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 Tô na rua, acessórios Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.